Olá, todo mundo! Começou mais uma live da Banca Tatuí, quatro questões na quarentena, e eu já vou aqui tentar chamar o convidado de hoje, que vem a ser o Aureliano Oyaure. Tá dando aquela carregadinha aqui, daqui a pouquinho eu vou fazer a convocatória, pronto. Deixa eu ver se eu acho aqui o oiaure, arroba oiaure, tchau! Feito o convite para o seu Aureliano participar. Enquanto ele atende a nossa convocatória, eu queria, tá aí, já tá aí, Aureliano, tudo bem contigo? Tudo, tudo, ai, tudo bem é um saco, né? Tudo bem não, tudo caminhando por aqui e por aí. Tudo caminhando, tudo bem, é meio ousado de falar que tá tudo bem nessa altura do campeonato, né? Mas Aureliano, antes de começar a conversar contigo, deixa eu só esclarecer para o pessoal que essa live é parte das ações do Tatooine em Casa, que vem a ser um conjunto de atividades que a gente tá desenvolvendo durante esse período de pandemia. Tem diversas editoras com desconto na loja virtual, que continua atendendo todo mundo. Tem brindes, né? Quem compra, quem faz compras de mais de 80 reais ganha um suruba para colorir, né? Já que é um livro com, é uma atividade que fica complicada de se fazer nessa época de Covid, pelo menos você pode colorir diversas atividades sexuais. E todo mundo também ganha, obrigado, é um pôster, esse aqui é o do Tatooine em Casa, impresso em serigrafia pelo caderno listrado. Esta arte aqui é da Fernanda Bornancin, que vem assim, arroba zebrada. Diversos artistas estão fazendo versões dessa arte aqui, da banca, como se fosse um livro, a pessoa abrigada. Eu vou ouvir falar que a Aureliano também vai fazer uma, é verdade, Aureliano? Vou, eu vou fazer hoje, eu vou me comprometer. Eu sou uma pessoa que se compromete muito pouco, vou me comprometer. O site, o meu site, diz para o pessoal que está perguntando. Ah, é bancatatui.com.br, é o site onde está tendo então esses descontos, brindes e tudo mais. E por fim, temos sorteios. Todo mundo que fizer qualquer compra na banca Tatooine no mês de abril vai concorrer a kits como este aqui da editora Baba Yaga. Vai também ter um kit de livros da Lote 42 e da Bebel Books, que é a mesma do Suruba para Colorir. Então, está aqui os kits que serão sorteados ao longo do mês. E também, toda segunda e toda quinta-feira, temos uma live com quatro questões na quarentena. Hoje com a Aureliano, que vem a falar de Sailor Room, BBB vs Animal Crossing e Realidades Possíveis. O papel da ficção nos tempos da pandemia e todo o tempo que queríamos ter e agora temos, né? Antes de pular para os seus toques, Aureliano, de onde você está falando para a gente? Aí é o seu quarto, é o seu estúdio? Onde é que você está? Esses dias eu vim para a casa dos meus pais para dar um apoio a eles. Aí eu estou numa espécie de estúdio improvisado que tem, tipo, um paredão de fotos, assim, um negócio... Uma coisa meio esquisita, mas que está funcionando muito bem, assim. Eu falo de Natal, né? E estou por aqui esses dias. Essa semana eu completo um mês de quarentena, né? Eu fui para o Filex Expandido, lá em Salvador. E assim que voltei de Salvador, já entrei no modo isolamento social. Então, vai fazer um mês que eu estou sem ver, basicamente, a rua. Só para coisas essenciais. E você tinha plano de vir para São Paulo também, falando de eventos, né? Não, eu perdi um modo de passagem. Semana que vem eu ia estar em Curitiba para a Utopia, que ia ter lá. Aí estava me planejando para ir para a Poccom em São Paulo, para o FIC em Minas Gerais. E tudo isso foi caindo por terra. E a sorte é que não estou tendo tanto custo e está dando para pagar essas passagens. Porque até para ter a grana de volta das operadoras de voo é muito difícil. É complicado, né? O pessoal está dizendo para remarcar e tudo mais. Mas para o seu caso, que ia para participar de eventos, não adianta remarcar, senão vai ter o evento mais. É isso. Bom... Isso, desculpa, eu tenho que falar isso e mais alguma coisa, né? Só sim. Não, senão fica igual aqueles entrevistados que falam assim, né? Mas você pode começar a sua entrevista, então. Então vamos começar pelo primeiro tópico. Sailor Room. Que história é essa que você anda desenvolvendo aí? Essa personagem nova, uma personagem em quarentena. Quando, por exemplo, o que é a Sailor Room, Aureliano? Então, começou assim. Porque, eu não sei se você sabe, eu fazia um personagem autobiográfico. Que era o Aure, o Aurezinho, assim, o Peladinho. Eu fazia esse personagem e aí no fim do ano eu me comprometi que eu não ia mais fazer os quadrinhos dele. Que tinha encerrado ali aquele ciclo e que eu não estava mais afim de fazer. E aí chegou nesse momento de quarentena que teria tudo pra eu retornar com isso e tudo mais, com o personagem. E eu pensei que talvez seria uma solução muito fácil. E pra esse lado que eu já conheci e tudo mais. E que, tipo, existem motivos exclusos também pelos quais eu parei de fazer o personagem. Era uma coisa que envolvia uma pessoalidade muito grande e tudo mais. E que eu queria partir mais pelos rumos da ficção. E aí eu fui pra uma personagem na qual eu tenho um... Olha, o Mercúrio Cromo. É lindo esse livro. Eu que fiz. Tem lá no site da Banca Tatuí. Só pra ilustrar pra pessoa que não conhece o Aurí, o Peladinho que ele tá falando aí. Tá aqui, ó. Mas vai falando. Não queria te interromper, por favor. Não, não se preocupa não. Você sempre tá me interrompendo. Aí a Sailor Moon é uma personagem que eu sempre tive muita identificação por ela. Eu acho que ela tem um senso de humor e uma leveza muito grande. E aí eu acho que nesse período eu queria abordar um pouco dessa questão da quarentena e do isolamento social, mas sem trazer um peso muito forte pra isso. Eu queria pensar como que essa personagem que faz parte do imaginário de tanta gente estaria se comportando na quarentena. Que no caso é como eu estou me comportando na quarentena, mas eu direciono isso pra ela. E tá tendo uma resposta muito legal, porque é uma questão das pessoas se verem naquilo também. Tipo, muita gente, não sei, tem uma falha muito grande do ser humano que ele acha que só ele tá sentindo as coisas que ele tá sentindo, por algum motivo específico. E aí quando ele vê que aquilo expressa em arte que outra pessoa tá sentindo da mesma forma que ele, ele fica, nossa, meu Deus, eu não estou sozinho no mundo. E aí eu acho que a Sailor Moon, ela vem um pouco nesse momento de trazer essa identificação com o outro sem necessariamente eu ter que me expor diretamente como eu fazia antes. E por que a escolha dessa personagem, obviamente, estamos falando da Sailor Moon, né? Personagem de animes, de mangás, que era exibida aqui no Brasil pela saudosa Rede Manchete. Isso. Por que canalizar nessa... é uma paródia, a gente pode chamar de uma paródia do anime japonês ou, Aureliano? Eu acho que poderia dizer isso sim, mas a verdade é que eu entrei nessa porque eu pensei o que essa personagem que tá... o que essa personagem que geralmente salvou o mundo tá fazendo nesse momento, entende? Tipo, foi um pouco de pegar a questão do super-herói e de como a gente se sente um pouco inutilizado e perdido nesses tempos, que todo mundo se sentiria perdido. Tipo, até que o primeiro quadrinho dela, ela fala, não é como se eu tivesse que salvar o mundo. Tipo, todo mundo tá sendo obrigado a parar, todo mundo foi obrigado a rever seus planos e botar as coisas pro ar e ver o que é possível fazer. A gente tá vivendo na estimativa do possível e não mais de sonhar muito alto nesse momento. Esse é o momento do possível mesmo. Aí foi por isso. Eu escolhi ela porque eu tinha uma identificação muito grande desde criança com a personagem. Assim, eu... minha formação estética e de arte começou a partir dos animes, dos shows, da vida. Então, Sailor Moon, Sakura Cat Captions e tudo isso que passava na televisão. Quando teve o 11 de setembro, eu tava assistindo Sailor Moon, não entendi porque que foi interrompido. Então, tem toda uma questão aí com essa personagem. Olha só que legal, que boa lembrança, né? Ah, boa lembrança. Você tava em algum setembro nem sei, não, mas que coisa interessante. Você tava assistindo, então, Sailor Moon quando foi... É, isso, é assim que a gente separa quem são os millennials héteros dos millennials gays. Que os héteros estavam assistindo Dragon Ball e os gays estavam assistindo Sailor Moon. Muito bom. Muito bom. Não tava mudado de nenhum nem outro, viu? Então, eu tô no isentão. Você tá depois dos... Você não é millennial, João. Você é um pouco mais velho, vamos aceitar. Quantos anos tu tem, então, Aurelion? Já que tá falando tanto de idade aí, agora você tem que responder. Não, eu tenho 29, eu vou fazer 30 agora em junho. Durante a quarentena, provavelmente. Eu vou 30. Legal, legal. E conta pra mim, das personagens de Sailor Moon, porque você tá desenhando, claro, a Serena, né? Que era mais... Sim, a Serena. Famosa e tal. Ela já era a sua favorita do grupo? Porque eram várias, né? É, tipo... Ela era a minha favorita, porque ela é meio espalhafatosa, ela é meio preguiçosa, ela gosta muito de comer, ela fica no videogame muito tempo. Tipo, eu achava legal essa questão, porque de ter essa heroína, que é uma anti-heroína ao mesmo tempo, né? Ela tá ali, mas ela não é exatamente aquele padrão de herói e tudo mais. E nisso eu me divertia muito. Deu uma travadinha aqui pra mim, eu não sei se todo mundo conseguiu te ouvir, Aurelion, porque deu uma... Eu tenho que falar mais devagar. Foi... Teve um probleminha na conexão aqui pra mim, pelo menos. Mas pelo jeito, pelo jeito eu tô... A Cecília tá ouvindo aí, que deu pra ouvir direitinho, que deu uma... Queria mandar um beijo pro pessoal que tá interagindo, que eu tô vendo. Filex, Tainá, Rodrigo Serra, um cheiro pra todo mundo. Tô com saudade, quero abraçar. O Filex, então, foi o que foi o seu último evento aí, né? Que tá acompanhando aí a live. É uma pena que não dá pra mexer muito e ver todas as mensagens, mas o pessoal pode ir fazendo perguntas também, quem tiver a vontade de fazer alguma questão aí pra Aureliano, enfim. Aureliano, você criou uma personagem durante a quarentena, né? Você usou a quarentena de inspiração. Como é que foi esse processo? Você recomenda ele? É um bom momento pra se criar coisas novas pra ajudar a amenizar um pouco essa sensação? Eu não sei, não. Na verdade, eu acho que não. Eu não acho que é um bom momento pra nada, assim. Eu acho que as pessoas, elas ficam dizendo Ai, odeio aquele discurso. Shakespeare escreveu não sei o quê durante o tempo de quarentena. Eu acho que é uma coisa absurda. Eu acho que se a pessoa conseguir existir e trabalhar, fazer o básico, já tá fazendo demais. Porque, além disso, eu continuo trabalhando no meu home office e tudo mais. Mas eu fiz, porque assim que eu cheguei de Salvador aqui em Natal, eu passei uma semana sem conseguir fazer absolutamente nada, só assistindo e lendo notícias e olhando pro teto e meio desesperado. E aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa pra sair desse estado. E foi desenhando, eu fui conseguindo me tranquilizar um pouco mais. Então, pra mim, o processo de desenhar, por mais que eu estivesse desenhando sobre as sensações de estar nesse período, ele foi me tirando um pouco disso. Foi me levando pra o mundo em que eu me sinto mais confortável. O mundo do grafismo e tal. Foi me levando pra essa outra realidade. E nos momentos em que eu tô desenhando, durante esse período, eu percebi que são momentos que a minha ansiedade é mais aplacada. Que eu me sinto um pouco mais tranquilo, assim. Mas não é uma coisa que eu digo que ai, a quarentena me inspirou, não. É só porque é uma saída possível pra mim, isso. O Filipe Expandido tá comentando que a vibração das notícias nos coloca em estado de letargia mesmo, né? E como é que você lida com isso, Aureliano? Você acaba filtrando as suas leituras? Você tá acompanhando as informações que estão... Tá sendo um jorro, né? Tá difícil de evitar, né? Mas você acompanha, tem um momento do dia que você... Como é que você tá lidando com essa situação de sempre ter uma novidade e ter uma espécie de imprevisibilidade até a curto prazo? Eu tô filtrando muito. Tipo, depois dessa primeira semana que eu passei, a semana o tempo todo consumindo muito, eu pensei... Botei uma coisa muito simples na minha cabeça. Não é eu estar mal ou bem informado que vai fazer as coisas deixarem de acontecer ou acontecerem em mais intensidade, não. As coisas estão acontecendo, independendo de como eu tô me comportando, eu tô fazendo esse momento. Distanciamento social, lavar as mãos, pensar nessa questão de higiene e como o meu individual pode afetar o coletivo. Então, se é isso que eu posso fazer, é isso que eu vou fazer agora. E aí, o que eu tenho feito é, uma vez por semana, eu tenho escutado as lives do Atila, né? Que eu acho que ele tá sendo uma fonte de informação muito legal porque ele faz um apanhado geral do que foi falado durante a semana, ele traz as informações principais e as notícias que eu consumo no meu dia a dia, elas são basicamente o que aparece pra mim, assim. Tipo, eu não vou atrás. Se aparece alguma coisa e eu acho interessante, eu consumo porque eu também não sou uma pessoa que é cega, né? Eu fico o tempo todo... Eu não fico alerta, mas se vem alguma coisa eu leio. Mas é sempre as lives do Atila e tentar me fugir um pouco disso, que é demais, é demais. E a gente não tem cabeça pronta pra lidar com esse tipo de situação. Ninguém tá bem. Mas voltando um pouquinho a falar do teu trabalho, Aureliano, eu acho que ficou uma ponta solta pra quem nunca te ouviu falar sobre por que encerrar a série com o Peladinho, com você, porque o que te levou no final do ano a encerrar essa série? Ah, João, eu fiz essa série durante muito tempo, né? Eu comecei em 2015 e fui até 2019 nela. E dentro desse tempo, foi um tempo pra resolver muitas questões internas e entrar também em conflitos existenciais, né? Tipo assim, enquanto a gente vai existindo enquanto pessoa, ao mesmo tempo enquanto personagem, você vai confundindo o que é real do que é irreal. Então eu tive um momento muito pesado de não entender essa linha, que é muito tênue, de não entender onde terminava o Aureliano pessoa e onde começava o Aureliano personagem. E fui entrando nesse conflito das imagens que a gente vai criando pra gente na internet e por que que isso acaba... Eu não sei se sou eu que tô travado. Acho que agora eu tô lhe vendo. Você tá me vendo agora? Agora sim. Até alguém comentou aí, deu um glitch, que também me lembra outra publicação. E aí o que rolou foi isso. Eu tava vendo, me misturando muito com esse personagem e às vezes algumas das minhas ações em vida estavam sendo atravessadas diretamente por isso. E eu não tava entendendo como tava funcionando. E era um processo que chegou, passou do momento de cura, que é o de Mercurio Croma, a gente fala muito sobre essa cura, e entrou pra um momento de interferência. Tava interferindo na minha vida. E aí eu achei que seria legal da gente se despedir desse personagem e trabalhar outras coisas. Porque eu também me sentia muito limitado por ele. Era como se tudo que eu pudesse fazer tivesse limitado a parte do autobiográfico. Eu sempre tinha que trabalhar nessa onda e tal. E aí o fato de decidir não fazer mais ele, pelo menos por esse tempo, pelo menos pelo ano que a gente tá agora, foi no sentido de me impulsionar pra fazer coisas diferentes, pra trabalhar outras linguagens, outros personagens, pra sair da minha zona de conforto. Então a Sailor Room, ao mesmo tempo que é um alto desafio, agora eu acho que voltou. Não sei se é a minha conexão ou se é a sua conexão que tá um pouco... A gente nunca vai ter como saber, né? Eu tô do lado do meu roteador. Não adianta. Às vezes é... É a média um dia, vivo no outro, enfim, as coisas são instáveis, né? Vamos então pra uma pergunta aqui. Aure, o que você... Ai, perdi. O que você sentiu que mais mudou no seu processo de trabalho? Mudou alguma coisa? Bom, é mais ou menos o que você já tava falando aí, mas eu acho que dá pra conversar aí com a Lorem Moraes, que fez essa pergunta sobre o que mudou no seu processo de trabalho, Aureliano. É, vamos lá. Mudou, eu não sei, porque na verdade eu nunca tive um processo de trabalho muito estabelecido, uma rotina nem nada disso, não. O que mudou agora são as formas que eu tô trabalhando. Por mais que eu esteja fazendo a Sailor Moon nesse momento agora, eu tô com uma série nova de quadrinhos que em breve vou soltar o site pro pessoal, porque eu tô retornando pra essa questão do site, porque eu não aguento mais as mídias sociais, eu acredito que vocês também não. É muito difícil a gente lidar com o conteúdo, nessa era do conteúdo, em que se você postar alguma coisa na hora errada, a sua coisa passa despercebida. Então eu tô partindo muito pra uma mídia talvez um pouco ultrapassada, mas eu tô apostando no fato de que eu tô vendo que muita gente tá com esse mesmo sentimento e que eu acho que esse retorno não será só meu, assim. Aí eu tô trabalhando com Supernova, que é a história de uma estrelinha que quer se tornar uma estrela cadente. E eu fiz o primeiro quadrinho dela no final de 2019 pra 2020, na virada do ano, e eu tô trabalhando desde então, mas eu tava me sentindo muito travado e tudo mais, e a resposta nas mídias sociais não tava sendo muito positiva, até porque o pessoal já tava acostumado com o meu personagem e tudo mais, e tipo, eu tive que lidar com isso também, mas aí eu resolvi tacar o foda-se e realmente fazer o que eu queria, e é o que eu tenho feito nos últimos dias, e em breve o site estará no ar com esses quadrinhos, que também serão obviamente postados em mídias sociais, mas o foco é trabalhar pra uma coisa que fique e não uma coisa efêmera. O site vai ser só sobre Supernova ou vai ser um site com todo o seu trabalho, com todas as criações? Só sobre Supernova. Sailor Room, estão falando da Sailor Room. Um beijo pra todo mundo que gosta da Sailor Room, eu também adoro ela. Ela é... A Aureliano saiu. E aí... Mãe, gente, vamos ver se ele... Vamos ver se a gente consegue chamar ele de novo? Que pena Tomara que ele Que dê pra Reestabelecer o contato Com a Aureliano, às vezes é isso Às vezes é sair, entrar Esse tempo de live aí Tá nos fazendo Aprender uma série de coisas Pois não, tá me vendo? E também a gente tem Tópicos pra Conversar com a Aureliano Além da Sailor Room A gente combinou que a gente ia falar de Big Brother Brasil contra Animal Crossing E Realidades Possíveis Papel da ficção E todo o tempo que queríamos ter E agora temos Aureliano, o que você acha? Vamos passar pro Big Brother Brasil Versus Animal Crossing Eu gostei do versus E Realidades Possíveis Vamos passar assim Deixa eu só posicionar o celular Porque eu tava no iPad E na Wi-Fi Agora eu vou pra 3G e o celular Todas as experimentações possíveis E imagináveis Mas tá funcionando melhor aí? Acho que sim Acho que tá tudo certo agora Mas o que você tava pensando? O Animal Crossing Eu comecei a jogar Eu acho que assim O timing que o Animal Crossing Foi lançado Ele não poderia ser mais perfeito Mediante tudo que está acontecendo aí Vou até explicar pro pessoal Que talvez não conheça O Animal Crossing É um jogo lançado Pela Nintendo Pra o videogame Nintendo Switch Que fala um pouco de Fala não, né? É um jogo sobre Você é jogado numa ilha deserta Que você comprou uma passagem Pra ir pra essa ilha deserta E aí a partir desse momento Você vai morar Nessa ilha deserta E paradisíaca Com animaizinhos fofinhos E recompensas positivas Muito reforço positivo O tempo todo Todo mundo dizendo Que você é legal Que você é um bom companheiro Um parceiro ali da vila E tal E é uma realidade paralela Na verdade, né? Tipo A sensação que eu tive Jogando Animal Crossing É que primeiramente Pra mim o jogo tem que ser bonito Animal Crossing é um jogo Esteticamente Muito bonito, né? E a sensação que eu tive Foi de estar vivendo Uma outra realidade De estar sendo deslocado Dessa realidade esquisita De pandemia Em que nada faz sentido E que todos vamos morrer Pra uma realidade Em que Nossa Se eu pegar três pedacinhos De madeira Eu posso fazer Uma vara de pescar E pescar vários peixinhos E ajudar no No zoológico Da vila Sei lá Um negócio muito É muito esquisito Mas é um negócio Que você vai se Jogando E se perdendo Dentro daquilo, né? Porque Até o fato Da quarentena Estar fazendo as pessoas Estarem mais em casa Isso é mais ou menos Como se uma forma De você sair Da sua casa Pra passear, né? Tipo A gente tem essas É como se a gente Estar o tempo todo Preso aqui E a sensação Que eu tinha Enquanto eu estava Jogando mais Era que Agora eu vou sair Um pouco Da minha casa E agora eu vou Pra minha ilha Eu vou pra minha Outra vida Então é como se fosse Uma oportunidade também Pra gente negar Isso tudo Que tá acontecendo aqui Que eu acho Muito parecido Com a lógica Do Big Brother Muito Então por favor Explane pra gente Qual é Essa relação Do Big Brother Com Animal Crossing Qual é Eu acho Que de novo Voltando Pra Essa questão Da gente Estar vivendo Um período Muito esquisito Todo mundo Tá meio perdido Nisso tudo O Big Brother É um recorte Muito pequeno Da nossa realidade Mas é um outro universo É um universo Que está acontecendo Isso é a questão Do Animal Crossing Do Big Brother Que eu acho Parecida Eles são universos Que estão acontecendo Em paralelo Com a nossa realidade O tempo que corre lá É o mesmo tempo Que corre aqui É E isso faz Com que pareça Que existam Outros universos Possíveis Ao nosso universo Universos em que As coisas Podem fazer mais sentido Do que numa pandemia Muito esquisita E o Big Brother Além disso tudo Vem junto Com uma sensação De que De que a gente Pode fazer justiça Pelas coisas Que a gente Não pode fazer Justiça Na nossa vida Assim Eu não sinto isso não Eu não voto em ninguém Eu assisto o Big Brother Sou viciadíssimo Mas eu não voto Não torço Eu só me divirto Muito, muito, muito E o Big Brother Nesse sentido Ele vem com isso De tipo Aqui nessa realidade A gente pode Fazer justiça A gente pode fazer Micro justiça Com as mãos E eu acho que isso Deve dar uma satisfação Para as pessoas De ir cancelando As pessoas De ir Colocando Os seus padrões Do que é certo Do que é errado Ali Eu não concordo Com isso Mas eu vejo Que ele tem esse efeito Em muita gente Eu sou uma pessoa Completamente contra A cultura do cancelamento Até porque Eu já fui cancelado Na internet Outras vezes E não é legal Mas Eu entendo O fenômeno E por que Você pode falar Ou quer falar Sobre por que Que você foi cancelado Aureliano Porque no começo Do Facebook Tudo era mato Aí a gente fazia As coisas E a gente não entendia Direito Acho que Existiu muito momento Para a gente Se Problematizar E para a gente Entender como Responder a certas Questões sociais E em algum momento Eu não sabia Diretamente E aí Houve momentos De atrito Porque no Facebook Não tinha isso De cancelamento Era treta Todo mundo tretando Com todo mundo Todo mundo brigando Mas Como Não É outra época Eu não lembro direito Não Mas eu já tretei Com as feministas Sim Aprendi muita coisa Tretei com pessoas Das questões Da saúde mental Também aprendi Muita coisa E tretei Com os bolsominios Não aprendi Absolutamente nada Então Tipo A gente tira Muita coisa Dessas reações Aí E hoje em dia O que eu aprendi O que eu aprendi Com tudo isso É que na internet Quanto mais você Tiver a chance De ficar calado E você ficar calado É a melhor coisa Que você faz É muito bom Ficar calado Na internet Guardar suas opiniões Para você E para grupos Pequenos de pessoas É verdade Parece que tem uma Existe uma pressão Para a gente se manifestar Para deixar claro Para deixar registrado Mas a pressão Na verdade É uma Uma atenção Tem a questão Do Que na internet As pessoas veem Tudo como preto No branco Tudo é certo Ou errado Ou a pessoa É uma fada sensata Ou é um ogro Não sei o que Então não existe Uma pessoa 100% 360 graus E esse que é a questão Do Big Brother Ninguém tem como Estar certo o tempo todo Ninguém tem como Estar sendo vigiado E o tempo todo Está performando Como uma pessoa perfeita E é isso que coloca As pessoas em conflito Porque elas colocam Padrões de perfeições Para as outras pessoas Que elas não esperam Que sejam colocados Quanto a elas E aí por isso Que tem tanto cancelamento Tanta coisa do tipo E por isso Animal Crossing E o BBB E a pandemia Tem tudo a ver Esse é o argumento E até porque Só Indo ao encontro Que ele está falando O que é perfeito Para mim Não é perfeito Para você E não é perfeito Para fulano Quer dizer Exigir perfeição É impossível É questão de padrão Também É Mas vai dizer isso Para as pessoas Da internet Não vai dizer isso As pessoas da internet São loucas Elas reagem Com muita Com muita veemência Com muita força É um novo Tribunal Mas agora O BBB Ele está Para acabar Eu não Eu não acompanho Mas eu Não é que eu não Acompanho O Big Brother E quero dizer Que sou Moralmente Ou intelectualmente Superior É todo mundo Eu não acompanho Mesmo por Não gostar Eu sei que tem Muita gente Que não acompanha Que gosta Dizer que não Acompanha Mas pelo Pelo que eu Tenho entendido O Big Brother Está para Acabar Está para ser Para ser Para ser finalizado Para ter um campeão E tudo mais Como é que vai ficar Para você Como um Fanático Que se diverte Com o Big Brother A vida sem o Big Brother Vai ser muito mais dura A quarentena Sem o Big Brother Vai ficar muito mais difícil Ou até é bom É um alívio Olha, eu acho Que vai ficar Mais difícil Não Eu acho Que tem muita gente Falando isso Que Nossa, o que será De nós Depois que o Big Brother Acabar E a gente vai fazer Outras coisas Uma coisa Que eu tenho percebido Durante essa quarentena É a capacidade De adaptabilidade Que a gente tem E a gente tem Se adaptado muito fácil Às coisas Então Eu acho que o Big Brother É um produto De entretenimento Muito bom Mas não vão faltar Formas de fugir Da realidade Fora disso Porque eu acho Que tem muito Desse capismo De fugir Da realidade Já estão falando Que tem Animal Crossing Não, eu estou tentando Não jogar Animal Crossing Entendam isso Mas eu acho Que a gente fica Muito melhor Desenvolva Desenvolva Por que você quer Evitar jogar Animal Crossing Ah, evitar jogar Animal Crossing Justamente Porque quando eu começo A jogar Eu olho pro relógio Daqui a dois minutos E deu três horas Que eu estou jogando Então eu prefiro Então eu prefiro Não estar jogando É um jogo Muito bom Mas é tipo Muito Demanda muito De mim E eu me envolvo Muito facilmente Então eu prefiro Não usar a droga Do que usar E ficar assim Noiando um tempão Mas é um jogo Muito divertido Diga Quanto tempo Você já jogou De Animal Crossing? Você já tem? Já parou Pra fazer esse cálculo aí? Não sei Tomando esses cuidados Que tem como Fazer esse cálculo É você Que é o meu único amigo Do Nintendo Switch Que dá pra ver Não, óbvio Eu te ouvi Perfeitamente Talvez você já Joguei o meu É, foi rapidinho Que bom Acho que é o 3G Que melhorou tudo Aqui da nossa Qualidade de conexão Mas já fazendo Falando em conexão Fazer um link Com outro tópico Que você Escolheu falar Que eu acho Que é mais um Que a gente pode Colocar nessa Nessa sopa Nessa mistura Que é o papel Da ficção Nos tempos de pandemia Embora Big Brother Não seja exatamente Uma ficção E o Animal Crossing Não tem uma narrativa Claro Claro Você via Participar do Big Brother Também Sabia Se me chamasse Ano que vem Eu toparia Você não acha Que seria legal Uma figura Como eu No Big Brother Eu acho Eu acho que seria Era o argumento Que falta Para eu assistir Uma edição inteira Do Big Brother É um participante Como você Aureliano Mas você já chegou A gravar vídeo Não Eu quero que seja Muito fácil Eu quero receber O convite E no outro dia Está lá Pronto Se for assim Eu aceito Trabalhar No Big Brother Olha só E você acha Que seria Um bom Competidor Porque tem Diversas provas Não Eu ia Eu ia brigar Muito Porque eu gosto Muito de brigar E de criar tumulto De fazer Alguma coisa Assim Confusão Então eu ia me dar Muito bem No Big Brother Por causa disso Eu ia querer Fazer muita confusão Mas enfim Vamos Vamos fugir Desse tema Porque eu já falo De Big Brother Demais Bom Tá bom Então vamos falar De ficção Como um todo Olha já tem gente Sugerindo um BBB Dos ilustradores Gente subindo A hashtag AureBBB21 Se liga aí Aureliano Daqui a pouco Chega o convite Para você Mas já que você Fala demais De Big Brother Vamos falar De ficção Como um todo Que papel Você vê Para ficção Nos tempos de pandemia Dá para Consumir Ficção Nesse momento É algo necessário Importantíssimo Não dá para se concentrar Direito O que você acha Aureliano? Para mim Eu acho que É o período Que eu mais estou conseguindo Me concentrar em ficção É um momento Em que A minha agenda Não tem mais tanta coisa Eu passava o dia Na rua Praticamente Antes E agora Tipo Eu estou o tempo todo Assim Dentro de casa E sempre querendo Um pouco Fugir disso Tanto que Eu acho que Essa questão Da ficção Ela se complementa Muito com A fuga Que a gente Trabalha No Animal Crossing No Big Brother Então a ficção Tem tido Um trabalho Forte Para mim Nesse sentido De apresentar Universos possíveis E narrativas Possíveis No momento Tipo assim De a gente Ver E produzir Coisas sobre Contato Entre as pessoas De interações Que não virtuais Mas isso tem sido Um afago De que essas coisas Elas podem existir Também Mesmo que mentalmente Eu li um livro Que eu não gostei muito Esses dias Mas assim Eu vou Querer apenas esquecer Que ele existiu É de uma autora brasileira E não foi muito legal Mas eu vou partir Para outras leituras Que espero Que me levem Para lugares bons Tenho lido Muito quadrinho Acho que eu tenho Tinha muito livro Dentro de casa Que eu não Não pegava Justamente por essa Coisa do tempo De que a gente Eu não tenho tempo Para isso Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo E agora finalmente Eu tenho muito tempo E a ficção realmente Tem me ajudado A levar os dias Eu não vou atrás De nada Que seja muito pesado Não Eu quero ler Coisas leves Eu quero ler Coisas que me levem A lugares bons Entendi Bom E já tem a pergunta Que eu ia te fazer Foi formulada aqui Pela Eita S O que você está Consumindo de ficção Bom Você falou já De um autor Ou de uma autora brasileira Que pelo jeito Não quer falar Você falou de Big Brother Que é um tipo de ficção De Animal Crossing E o que mais? Você pode indicar Algumas ficções Para o pessoal? Vamos lá Eu tenho lido Os quadrinhos Da Eleanor Davis Que é uma quadrinista Americana Incrível Que o desenho Dela é muito fluido E as histórias Que ela traz São bem diferentes Eu tenho lido Também o Jaime Hernandes Que é um quadrinista Americano Sendo que Com a ascendência Latina Assim Que ele faz O Love and Rockets Ele fazia o Lucas E aí o quadrinho dele Do ano passado Foi muito premiado E aí eu estou Me afogando mesmo Nessas coisas Assim A autora brasileira Eu não vou falar Porque parece que Ela é muito Treteira E aí eu tenho medo De eu falar E aí aconteceu Alguma coisa Não sei se você sabe Tem umas fofocas Nesse sentido Então você já deve saber Exatamente de quem Eu estou falando Mas Ninguém sabe Ah eu estou lendo O Walter Hugo Mãe Do Como é O Filho de Mil Homens Que eu estou achando Muito legal Também Só acho que ele desenha Muito mal Eu acho que o pessoal Só perdoa aqueles desenhos Das capas de livros dele Porque ele escreve Muito bem Mas eu acho Tipo o designer Da biblioteca azul Deve ter recebido Os desenhos Pensado Pelo amor de Deus Como eu vou salvar Essa capa E conseguiu Então ali É uma homenagem Que eu faço Ao designer Porque o Walter Hugo Mãe Ele desenha muito mal É isso Então ali Da Turma da Mônica Também Turma da Mônica E coisas assim Coisas para me deixar feliz Só Entendi E The Crown The Crown The Crown Do Netflix É muito bom Olha só Qual temporada você está Essa eu assisti inteira Não Eu acho que eu assisti A primeira temporada Assim nos últimos Três dias Me diverti muito Nossa É maravilhoso É maravilhoso E depois Do The Crown Você começa a enxergar A monarquia inglesa De outra forma Ver a senhorinha A rainha Elizabeth Você começa a acompanhar As coisas de outra maneira É muito interessante Bom Silvia está me trazendo Aqui mais uma questão Profundada Ulisses é ficção Mas bem denso Estaria na sua lista Já que é ficção E você tem tempo Pergunta O Edu Leite 1 Não Não estaria na minha lista Não estou De ler nada Muito denso Indiquem coisas leves Assim Do Diário da Princesa Para baixo Nada Tipo Muito longo Nada que exija Muito da minha cabeça Porque eu não vou conseguir Ler Coisas que eu preciso Pensar muito Já não é comigo Ok? O Sarrafo Eu adorei Que é Diário da Princesa Para baixo Nível de complexidade É maravilhoso Ou então Livro com figurinha Se for fazer História pesada Tem que ter muita figurinha Talvez uma versão Em quadrinhos De Ulisses Fosse mais agradável Agora Quem encararia O Ulisses O livro tem Mil e poucas páginas A versão em quadrinhos Deve subir Para 5 mil páginas Uma coisa leve Também Por que não? Bom A gente acabou Que está indo Para os assuntos De uma maneira Muito orgânica O quarto tópico Que você Nos colocou aqui Foi todo o tempo Que iríamos ter E agora temos Será que Foi de tanto Desejar Que a gente Tivesse tempo Para ler os livros Que de repente A gente chegou Nessa condição Será que teve um pouco De uma energia Metafísica Das pessoas Desejando tanto Reclamando tanto Que não tinham tempo De ler De assistir De jogar Enfim Que agora A gente tem O que a gente faz Com esse tempo Né Aureliano? Olha João Que bonito da sua parte Pensar isso Que a gente atraiu Isso tudo Assim dessa forma Que legal Não Acho que não tem nada a ver Eu preferia Não estar tendo O tempo Que eu estou tendo agora E estar vivendo De uma forma tranquila Sem tempo E reclamando E não ter tempo Para nada Do que estar agora Com o tempo De verdade Quem precisa Desse tempo Dessa forma? Será que a gente Vai parar de reclamar Então Depois disso? Não Nunca vou parar De reclamar Eu vou passar Três dias Depois da quarentena Eu vou passar Três dias Achando tudo lindo E maravilhoso Para depois voltar A reclamar Das mesmas coisas De antes A ideia é essa Isso é o retorno À normalidade É disso que a gente Está falando Mas quando eu quis Falar dessa questão Quando a gente Voltar a reclamar Do tempo Significa que as coisas Voltaram ao normal É isso então Isso A gente tem que poder Estar hábil A reclamar De coisas bestas E isso é O retorno À normalidade Entendeu? E não é tipo Reclamar De coisas muito pesadas Reclamar De coisa besta De coisas Enfim Quando eu falei Isso De todo o tempo Que nós queríamos ter E agora temos É que não é necessariamente Isso que eu digo Que todo mundo Deveria fazer E nem nada do tipo Mas que Esse é um tempo Interessante Para quando a gente Tem algum projeto Na gaveta De a gente Desenrolar isso Tem outras coisas Que eu estou tentando Dar uma atenção especial Claro que depois De colocar A cabeça no lugar E tudo Mas tipo Eu sempre quis ter um site Para colocar minhas coisas Aí eu consegui Desenrolando o site Aos poucos Eu queria Desafogar minhas leituras Então eu fui lendo Outras coisas Eu fui tentando Condicionar mais O hábito Da leitura E de outras coisas Eu Tem outras coisas Que eu queria fazer E que eu estou tentando Com esse tempo Que eu estou tendo Ultimamente Fazer Eu não acho Que é uma coisa Eu acho que vem muito De um lugar De privilégio também Que eu sei Que não é todo mundo Que está tendo esse tempo Nem todo mundo Está tendo isso De ficar em casa Eu acho que muitas pessoas Também não entendem O privilégio que é A gente poder estar em casa Nesse momento Porque tem muita gente Se arriscando na rua Também Mas dentro do meu privilégio Eu estou tentando Aproveitar esse tempo De alguma forma E não achando Que é maravilhoso Agora sim Você estava falando Do privilégio E deu uma Deu um corte Um privilégio Um privilégio Que a gente tem De estar em casa Nesse momento De estar fazendo Essas coisas E não que Que eu vou deixar De reclamar Por causa disso Não, eu vou reclamar Da mesma forma Porque eu não gosto De estar em casa Mas ao mesmo tempo Eu reconheço Esse privilégio Estou tentando Utilizar esse tempo De alguma forma Que eu consiga Respirar melhor Esse ar Não é nem tanto Ah, eu quero produzir A obra do século Eu quero fazer Eu quero fazer Alguma coisa Que possa me levar Passando alguma forma